Mulher é baleada por dois homens de moto em Redenção. Na noite de terça-feira, dia 2 de abril, por volta das 21 horas, foi registrado mais uma tentativa de homicídio na cidade de Redenção, no sul do estado do Pará. Uma mulher foi baleada por dois suspeitos em uma moto no setor Aripuanã. Os populares logo acionaram a polícia militar, informando que na rua Joaquim Nabuco, no setor Aripuanã, em Redenção, uma mulher tinha recebido disparos de arma de fogo. Uma equipe policial foi ao local e encontraram uma senhora que havia sido atingida por um disparo de arma de fogo no antebraço esquerdo. Segundo o relato da vítima, dois homens suspeitos em uma moto XTZ se aproximaram e o garupa efetuou os disparos. A mulher estava consciente no momento da chegada da polícia e foi prontamente socorrida pelo corpo de bombeiros, sendo encaminhada para o hospital. As autoridades estão investigando o caso para identificar os responsáveis pelo disparo e esclarecer as circunstâncias do ocorrido. O caso está sendo agora investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Redenção.